E aí galerinha do Youtube, beleza? Agradecer a Túlio Pinto e Alexandre Toniato por isso aqui Eu não posso fazer o Unbox porque a caixa não veio sozinho, ele veio com vários de encomenda que o Toniato mandou do Brasil pra cá Porque o Túlio Pinto é representante Então eu só vou colocar ele, vestir ele, pra mostrar pra vocês como é que fica vestido Esse aqui é o de corrida, tá? Com a pele normal, sem ser pele de canguru E personalizado, essas cores fui eu que escolhi, os patrocinadores foram os que eu escolhi Tá bom? Cor tudo mais Cara, Alexandre, muito obrigado Os detalhes O macacão é perfeito, cara É impressionante Impressionante a qualidade Agradeço, fico muito feliz por estar usando esse produto Vou mostrar ele vestido Lindo, cara Cara, muito bem estruturado Profissional, né? Coisa de profissional Tá? Muito lindo, cara Beleza Daqui a pouco vocês vão me ver com ele, vestido Pronto Voltei Esse é o sul Deixa eu botar a câmera No lugar estratégico Pra vocês verem Deixa eu botar um lugar Deixa eu arrumar Eu não me preparei pra isso, mas Pô Pra vocês verem rapidinho aí A parte de baixo do sul Perfeito comigo Entendeu? Perfeito, cara O macacão é É Extraordinário, velho Extraordinário O macacão é perfeito Bom Esse aí é o mais ou menos Unbox Né? Dos macacões Ex-1 Ex-1 Do Alexandre Toneato O Túlio Pinto Aqui nos Estados Unidos Em Atlanta Tá? E O que eu puder fazer Pra dar uma força aí Pra galera Ainda aí Vai ter um caro de promoção aí Entra lá no site Que vocês vão ver Como é que tá as coisas Certo? Entra lá galera Personaliza o seu Seu suit Porque é De primeira Assim Vem as luvas E o protetor de peito Aqui ó Coloca aqui dentro Tá? Ele A minha luva Tá vindo na outra remessa Porque vieram Veio muitos macacões Não deu pra ver Vim dessa vez Nessa remessa É isso aí ó Beleza? Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau